Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca Novidade você vê primeiro aqui Estamos trazendo dois lançamentos da marca Macbaw Coloca a imagem aí produção A primeira é a Custom Rockster 410 Essa bonita custom, parente para fazer aquele pedidinho inicial O triple C, curte, comente, compartilhe, faça uma visita à aba comunidade Está repleta de lançamento Preço aproximado de 5 mil euros Passou o grafismo vermelho, agora vem o verde E eu vou começar a falar do motor dessa motocicleta Um motor de 400 centímetros cúbicos, um quarto tempo, dois cilindros paralelo Um DOHC com oito válvulas com refrigeração líquida Despertando 42 cavalos a 9.500 RPM 34 Nm a 8.000 RPM Uma caixa de câmbio de 6 velocidades e completo conjunto mecânico dessa motocicleta Suspensão dianteira invertida Dois freios a disco com ABS e TCS Vamos para a suspensão traseira, dois amortecedores convencionais Aí está, banquinho bipartido Espuma generosa só para o piloto Motocicleta pesando 185 kg Agora vamos para o outro lançamento O ADV Montana XR3 Esse bonito ADV Preço aproximado 4.500 euros Vamos começar a falar do motor dessa motocicleta Um 249,2 centímetros cúbicos, um quarto tempo, um cilindro, um DOHC com quatro válvulas com refrigeração líquida Despertando 25,4 cavalos a 9.000 RPM 21 Nm a 7.000 RPM Uma caixa de câmbio de 6 velocidades e completo conjunto mecânico dessa motocicleta Suspensão dianteira invertida Freio a disco margarida com ABS e TCS Suspensão traseira monoshoque Um tanque com capacidade para 14 litros O que proporciona uma autonomia aproximada de 500 km A altura do assento 881 mm Peso da motocicleta 170 kg A gente vai fazer aqueles pedidinhos que a gente sempre faz no final Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário Se inscreve no canal que fortalece Compartilhe o vídeo com um amigo Faça uma visita à aba comunidade Está repleta de lançamento E vamos agradecer do fundo do coração por assistir os nossos vídeos